Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Rafael Lemos, nasci de Nazaré da Mata, criado em Vicência, da Mata Norte para o Mundo. Eu vou deixar aqui a minha sugestão de salmo para vocês, o salmo 46, para ser cantado na missa de Sovendade de Ascensão ao Senhor. Amém? Vamos lá, vamos de som. Aclamação, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Oente aclamação, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Aclamação, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Oente aclamação, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Aclamação, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Aclamação, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Aclamação, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Aclamação, Deus se elevou 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 ao toque da trombeta.